Hahahaha O que eu tava era mais fácil Pois era Não teve chance de ganhar alguma coisa Bande aquela chave de fila lá Não Não é um fete Não tem um geral Olha, eu fiz estava arrumado O meu ciclo até as costas é mais fácil O meu ciclo até as costas é mais fácil Até a próxima